e vejam agora o que vem por aí na novela Marisol esse aqui o resumo do capítulo que vai para o ar dia 7 de abril na sexta-feira pelo SBT após um incidente de sobrecarga elétrica a casa de Mimi é incendiada com seu bebê ainda dentro enquanto isso Marisol encontra uma criança abandonada na rua e os bombeiros lutam para extinguir as chamas da casa de Mimi Mimi fica inconsolável e Chico vai embora depois de 8 anos Vanessa brinca com Mimi e Marisol enquanto Gil vende flores em um semáforo 10 anos se passam e Vanessa desce do carro de Leonel enquanto isso no escritório Diego conversa com Marisol enquanto Rodrigo é libertado da prisão e retorna para a casa e para receber os próximos vídeos da novela Marisol é só você se inscrever agora aqui no canal e ativar o Sininho das notificações